Olha que coisa linda aqui no meu jardim, o cipó de São João. A promessa das folhas desse cipó, gente, é renovação celular, é renovar as nossas células por dentro. Então, aqui no Brasil, em toda a área rural, você encontra o cipó de São João. Eu mesma vou levar algumas folhas e vou fazer um chavinho. Então, dá uma voltinha na zona rural ou vá em lojas aí na cidade, se você não tem esse tempo, e compre dessas folhas. Porque isso significa saúde, renovação celular, certo? Para qualquer tipo de problema que você tenha.